Olá, a lei de nacionalidade portuguesa completa 38 anos. Vou falar sobre o artigo 1º, que é um dos mais importantes artigos da lei. É aquele que concede a nacionalidade por atribuição, que é uma nacionalidade originária, aquela que produz efeitos desde o nascimento. A linha C é uma das mais usadas e concede a nacionalidade aos filhos de pai ou mãe portugueses que declaram que querem ser portugueses. Por que? A nacionalidade portuguesa é concedida somente pela própria vontade. Somente você pode dizer que quer ser português. Uma terceira pessoa não pode dizer isso por você. A não ser os filhos menores de idade. Que nesse caso, quem requer a nacionalidade aos filhos menores são os próprios pais. Espero que você tenha entendido sobre a linha C e amanhã eu vou falar sobre a linha D, que é o caso de netos. Então, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais.